Boa tarde pessoal, tudo bom? Eu estou com uma G17, geração 5 e acabou de chegar, ela é um Fire, ou seja, é uma arma nunca disparada e eu vou fazer um teste que eu não vi ainda ser feito em nenhum canal do Youtube mas é uma reclamação e pesquisando eu vi que existe lá fora achei vídeos nos Estados Unidos e relato de um colega meu de grupo de Whatsapp que passou, teve o mesmo problema desses vídeos nos Estados Unidos qual é o problema? geração 5, isso foi testado com G19 e G17, ou seja, dois modelos diferentes elas estão marcando no trancamento do cano, no ferrulho, fazendo uma marca no ferrulho e estão fazendo também uma auréola no cano uma auréola no cano aqui, ou seja, ela está interferindo na parte ela está pegando e desgastando a parte oxidada tanto internamente no ferrulho como no cano, certo? a arma está fria, ok? eu vou fazer o desmonte então aqui nós temos ela do jeito que ela veio de fábrica, ok? intocada aparentemente sem nenhuma marca no cano e também nenhuma marca no ferrulho que ela ficaria mais ou menos aqui com a marca horizontal aqui do trancamento do trancamento do cano, tá? então eu vou efetuar eu vou disparar 3 carregadores de 17 e daí a gente vai comparar o início ao final com o final espero que tenha sido só um problema pontual e que eu não tenha sido sorteado ok? porque essa marca estava apresentando na G19 e na G17 pelo menos no relato do cara dos Estados Unidos com 50 disparos ele pegou os 3 carregadores dele quando disparou a G19 estava lá marcado tanto o cano como o ferrulho aqui no colega brasileiro o nome dele é até Ricardo vou até citar o nome dele com 500 disparos ele tem duas G17 uma geração 4 e uma geração 5 a geração 4 dele só veio começar a marcar o cano com mais de 5 mil disparos e o ferrulho não tem marcas e a geração 5 dele com 500 disparos já marcou o ferrulho e marcou o cano então eu não acho isso normal eu não sou armeiro só sou instrutor de tiro mas eu não acho isso normal então eu vou fazer esse teste aqui oportunidade única de pegar uma arma nunca disparada para a gente ver o que vai acontecer tá bom? vai ser pista quente a partir de agora está quente só acho que E arma aberta Lembrando o seguinte Eu não estou fazendo teste de precisão Eu estou aqui para tentar ver se um problema vai aparecer na arma Espero que não apareça Então não se atenha ao agrupamento que está sendo feito lá não Até não está tão ruim Mas não se atenha ao agrupamento que está sendo feito lá A gente está utilizando um alvo desse aqui da Super Altos Um alvo reativo Vamos lá para o segundo carregador Está quente Terceiro carregador Está quente Está quente Está quente Está quente Ok Fim do terceiro carregador Supercute Coldre Não, eu tenho que mostrar Então vamos lá Por incrível que pareça Com três carregadores Isso vai ficar pior que isso Está aqui Já marcou Dá para enxergar bem Já marcou E isso aqui vai ficar Marcado de forma que vai tirar a oxidação mesmo Vai ficar um risco aqui bem fundo Por incrível que pareça É verdade E está aqui Marcado E a tendência é piorar Agora vamos para o cano O cano está bem quente Tem alguma coisa Para pegar Pegar a dia O cano também Já começou a marcar Aqui Bem leve Certo? Mas eu tenho certeza Que com 500 disparos Vai estar exatamente Como relatado O que é uma coisa Não é normal Porque não está acontecendo Na geração 4 Isso aí Isso aí Essa marcação É só quando você Dispara milhares de munições Eu tenho uma G25 Que tem 10 mil disparos E o cano não está marcado ainda Desse jeito Eu não tenho que se falar Do trancamento do ferrolho Porque na G25 A gente não trabalha dessa forma Com blowback Mas é uma coisa A ser analisada Então fica aí o registro Do vídeo Tudo bom pessoal? Dando sequência Ao vídeo anterior Eu efetuei um total De 100 disparos Os 3 primeiros carregadores E depois O restante Para completar 100 Tá? Foram 2 alvos reativos Tá? Naquele ali De NRA Tem um alvo Reativo Atrás E o NRA na frente Os últimos 20 disparos Foi só para a ferição de mira E daí Vamos desmontar E ver como é que está O ferrolho A situação A gente já viu No primeiro momento Após 3 carregadores Vamos ver Após 100 disparos Ok? A arma está aqui aberta Certo? Percuti Vou fazer a desmontagem O cano vai estar pegando fogo Para variar Mas está aqui O ferrolho Não sei se você consegue Pegar a luz É nítido Está aí Está aí a marcação O cano O cano você consegue Pegar as marcações? Só com 100 disparos? Aqui Isso Quando ela para aberta Aqui E olha Olha a frente aqui Está vendo? Deu para pegar? Pois é Realmente Eu não sei Se isso é normal Se algum armeiro Puder me explicar Se isso é normal De uma arma No início ainda Da vida dela Uma arma nunca disparada E já está assim Ainda mais Glock Eu acho Que não é normal Mas sou humilde O suficiente Para aceitar A explicação De qualquer pessoa Que porventura Quiser comentar o vídeo Tá bom? Obrigado Um forte abraço Pessoal